Ai cara, já faz dias que eu tô aqui, tem um velho que dorme aqui nessa casa, mas tá dormindo desde o dia que eu cheguei nesse planeta Coloquei as coisas e ninguém me adotou ainda, mas óbvio, como é que alguém vai me adotar? Eu tô no meio do mar, tô no meio do lugar, como é que alguém mora no meio da água? É muito ruim se morar assim Ai, minha coluna, ai, eu vou ter que arrumar um jeito de pegar sementes do velho Semente dos deuses, ai, minha coluna, ai, ai Ô velhão, ô velhão, olha aqui, olha aqui Olha aqui embaixo, olha aqui embaixo, olha Mas o que que o nanico está fazendo aqui na frente da minha casa? Você tá me espionando, rapaz? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Lê aqui É que eu tô velho, não consigo, o que é que tá escrito aqui? Eu tô com catarata, meu filho, lê pra mim, vai Minha dot Ah, mas eu não quero, não quero ser botado por ninguém, não Não, é eu, olha aqui minha nave Eu cheguei nesses planetas já faz um mês e você tava dormindo Ai, eu fiquei aqui dormindo nessa caixa aqui, ó Quem te deu permissão pra você ficar aqui no meu terreno, rapaz? Você vai ter que pagar imposto Que imposto o quê? Me adota, velhote, me adota você Você sabe o que que você tá falando aqui, rapaz? Eu tronei o do Goku, rapaz, sabe quem que é Goku? Não, não faço ideia, quem sabe? Aquele que te deu o soco do coco Ai, meu Deus, que susto, meu Deus, que susto Então, mas é o seguinte, você pode me adotar e eu cuidar de você, velhote O mês que você tá dormindo e você não acordou E eu vi você, você gritando no sonho, tipo Mulher, buma, peitos Eu não entendi nada Você consegue dar um soco nas minhas costas Aqui pra ver se fosse funcionar na minha coluna, meu filho? Ah, deixa, deixa comigo que eu posso ir aqui, ó Me transformar Tá maluco? Em metade, super, está de lindade, em metade, em rosê e... Vem cá, vem, vem, vem Tá maluco? Como ouve? Como ouve? Vem, vou dar vários socos Eu sou velho, rapaz Você vai me colocar e eu não... Ah Você vai me aposentar, rapaz Pelo amor de Deus, tá doido? Você que pediu, cara Não foi eu, não Eu pedi pra você ter um soco na coluna Não virar uma transformação mega, hiperbolada, meu filho Pelo amor de Deus Calma aí, deixa o meu negocinho Eu achei que você era velho, né, Nico? Porque velho, quando fica velho, fica cabelo branco aqui Não tenho nada de cabelo branco Meu cabelo branco, é porque eu despertei uma forma suprema Tipo Osaru Ai meu Deus do céu, acho garoto igual o Goku quando nasceu Calma aí, rapaz, olha só Eu tô velho aqui, entendeu? Mas eu não consigo meio que... É o que mesmo? Contratar o ser? Adotar, me adota, coroa Não, mas eu não quero estar adotado por ninguém, não É pra mim adotar, você vai adotar eu Eu vou ser seu filho Você é meu filho, rapaz Você tem idade pra ser o meu neto Quer saber de uma coisa? Eu vou chamar um cara aqui que vai querer se adotar Ó do Goku, ó do Goku, ó do Goku Opa, mestre Kami, calma aí, tô indo aí Opa, tudo certo Esse aqui é meu aprendiz, rapaz Eu treinei tudo que ele sabe, fui eu que te ensinei aqui, não é mesmo? É isso mesmo, né Você trouxe aquela revista pra mim lá Pera aí, pera, pera Trouxe, trouxe, eu vou deixar ali dentro já já, calma lá Cabelo espetado, cabelo espetado rompa laranja Não, não tenho cabelo pestado não, aqui ó Eu sou carequinha Não é você não, coroa Você é o cacaroto! Ah, muito prazer Não, 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 Goku, Goku, Goku Ah, eu sou o Kami, eu sou o Kami Oi, eu sou o Goku, aquele que deu um soco no Koko Eu acho que ele escutou o que eu falei, cara Não vai ser engraçado, não, vai ser engraçado Eu não achei também, não Eu acho que você tá copiando Bom, é, o que você tá fazendo aqui, garoto, com o mestre Kami? Posso saber? Então, eu tô falando com esse velho aqui, ó Esse, esse... Tá vendo isso aqui na minha mão, rapaz? O que ele tá fazendo? Tô respeito os idosos, tá? Você tá falando... Você tá falando com o cara que tá treinando... Que treinou você aqui, tá bom? Você tem que ter respeito aqui, rapaz Você tá maluco, você tá maluco? Eu gostei desse poder Eu te ensinei tudo que eu sei fazer aqui, rapaz Pô, Mestre, Kami, eu não falei nada É esse cara que tá falando aí, rapaz Você tá falando que eu tô contando mentira, rapaz? Não, não, pera... Você quer que eu fico... Ai, eu fico... Pera aí, ô velhote Ô velhote, pera aí, calma aí Ei, caroto, olha aqui, lê essa placa aqui É... Me adote Mas eu não tô pedindo pra ninguém me adotar É pra... Eu... Me adota, me adota Vou te adotar? Aham Olha aqui Ah, só se você vencer numa batalha Olha o poder do meu que, rapaz Se você não sair do meu terreno... Caroto, vai pra lá, vai Se você não sair do meu terreno aqui Eu vou arrebentar vocês aqui Ô velhote, a gente tava conversando agora Negócio legal Pera aí, mas ô, caroto Se eu vencer de você, você disse O que é que... Que me dá uma sensação? Eu sou mestre Kami, não sou o caroto, não Mas o caroto tava aqui agora Quem é que é o caroto? Ô, caroto, me ensina esse poderzão que você fez aí, hein E por que eu consigo fazer isso aqui, ó Pera aí Ah, transformação Super Saiyajin Roseco Super Saiyajin Leidário Voltei Foi fazer um serviço ali, rapidão Pera aí, garoto Eita Mas que transformação que é essa? O do Goku não tem nenhuma dessa transformação Eu já falei que é Super Saiyajin O cabelo dele fica azul, não fica rosa aí Mas o garoto É porque eu sou Super Saiyajin Leidário com Super Saiyajin Roseco Ah, eu já entendi Por que você não vê que o cara luta contra mim? Se você vencer de mim, eu penso em que... Calha a boca, calha a boca Eu tô falando com ele aqui Eu tô achando que você é aquele coisa que os jovens é, né Punk Eu acho que é punk Não Ô, velhote, fica aceitado aí Aqui, ó Bora lá, Goku Se eu vencer de você, você me adota, certo? Calma, sova nele, Goku Calma, sova nele, Goku Calma, sova nele, Goku Calma, sova nele, Goku Vou mostrar pra esse anão como é que se faz Super Saiyajin Leidário com o Rosê Ih, calma Do Goku, você é burro ou você fez curso? Você quer se transformar ou vai ficar aí, rapaz? Eu tô esperando ele fazer alguma coisa, rapaz Tô careca de saber que você precisa se transformar pra lutar com esse menino Tu tá vendo o ki dele, não, rapaz? Ai, ai Agora Vamos, Goku Tá pronto? Vamos, que eu vou te dar um cacete Calma aí, gente Vai acertar minha ira, gente Pelo amor de Deus Vai no Goku Vai no Goku Vem cá, tô esperando ele Arrebenta esse moleque aí, rapaz Esse moleque punk aí, rapaz Arrebenta aí, arrebenta aí Ai, ai Finalmente Virou a forma azul Cadê você, meu filho? Vai ficar atacando poderzinhos, aí não vai fazer nem efeito de mim Eu vou imitar a técnica daquele velho Arrebenta ele, meu filho Arrebenta ele, arrebenta ele Vem pra cima, vem pra cima, cacaroto Vem pra cima Ah, soca os múltiplos Toma, toma, toma Você não vai vencer eu nunca nessa forma, rapaz Porque eu sou muito mais forte Toma, toma, toma Ai, ai, ai Você acha mesmo que isso daí vai ser páreo contra mim? Transformei, transformei Peraí, peraí Isso aí não vai ser páreo Mas isso aqui vai, ó Ai, não tô conseguindo, não tô conseguindo Você tá com medo? Eu sei que você é fracote E desse jeito eu não vou conseguir te adotar Porque eu quero alguém prodígio Demora pra vencer esse garoto aí, do Goku Pelo amor de Deus Você tem que ser prodígio Prodígio pra poder ser meu filho É, e eu tô usando a minha força aqui, ó Feita de Kipo Porque eu sou super saia de rosê Toma, toma, toma Toma, toma Ai, peraí, eu vou parar de brincar com ele Você quer que eu derrote logo ele, velhote? Você pode tentar, mas eu tô quase entrando nessa batalha E querendo derrotar vocês dois juntos, viu? Pelo amor de Deus Eu quero ter, velhote Vem logo, vem Eita senhora Toma A minha construção, moleque A minha construção, moleque Eu sabia que esse moleque era punk, tá vendo? Olha lá Desculpa pela sua casa, o Corão Depois eu construo ela de novo, tá bom? Desculpa pela minha casa, rapaz Você sabe com o que é que você tá falando aqui, rapaz? Você não ouve Eu acho que eu derrotei o Goku, hein? É, mas o Goku também, meu Deus do céu Esse moleque Ai, caraca Que é isso? O que você tá falando aqui, garoto? Que que é isso? Esse É o poder do veio Peraí, Corão Tá me puxando Peraí, Corão Que que é isso? Você mexeu com o mestre errado Você tá entendendo? Toma, velhote Toma Velhote desgramado, garoto Ô, Corão Eu queria pedir desculpa pela sua casa aqui, hein? Desculpa aí, velho Ai, esse punk de hoje em dia Olha o Goku Olha o que você fez Ele não fez nada É que você foi derrotado pra esse cara Eu tô careca de te ensinar aqui Como que se derrota esses Sayajins de minha tigela, hein, rapaz? Olha o que eu tive que fazer ali, sim, valeu Eu tive que transformar minha casa em metade de... Olha pra cima, olha pra cima É, eu uso esse poder de novo, hein, Corão Achei interessante esse poder seu Ai, garoto Não faz, não faz se clame Só porque ele é careca Não, não O que você tá chamando de careca aqui, rapaz? Isso aqui é... Vai, Corão Eu quero lutar contra você agora, Corão Peraí, garoto Ixi, da lasqueira É Eu não acertei, velho Que que é isso, velho? É uma prótese? Que que é isso? Ô, Goku Que que esse Corô maluco tá fazendo? Tá me puxando O que que é isso? Vai testar a fé dele? Esse... Aceba todo meu poder Ai Mexeu com o véi errado Tá entendendo? Ô, seu Corô miserável Eu vou atrás de você agora Eu acho que não vai sobrar muito de você não, viu? Ai, caraca Vem cá, Corô Corô, que doido Meu Deus do céu Ai, ai, eu tô preso em algum lugar aqui agora Agora é o velhote... Ai, peraí, peraí, peraí. Tá tudo me puxando de novo. É, eu sou muito poderoso, tá bom, moleque? Coroa, para de puxar todo mundo aí. A gente já sabe que você é poderoso, a gente já sabe, a gente já sabe. O Coroa aí ficou grave com você, viu? Se eu fosse você... A gente já sabe, Coroa, me deixa eu descer. É, garoto, é. Eu prometo fazer tudo o que você quiser, Coroa, eu prometo. Aprendeu a respeitar os mais velhos, rapaz? Aprendi, aprendi, mas isso aqui tá me matando, Coroa, tá me matando. Relaxa, daqui a pouco acaba. Esse aqui é o meu poder, rapaz. Como que você solta o poder e faz ele parar? Não tem como, rapaz, tá maluco? Mas não tem como acabar, não? Eu vou ficar aqui para sempre? É, eu vou respeitar os mais velhos, né? É, tá bom, você falou, você falou, mas eu preciso sair daqui. Alguém me tira daqui, por favor. Ai, parece que isso aqui é um cartigo daquele Coroa. Ele me deixou preso aqui. Que ódio, que ódio. Ele me deixou. Ele me deixou. Legenda por Sônia Ruberti